A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham meditar, que se encontra em Mateus 13, do 47 ao 58, a parábola da rede, que diz Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanha para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam-o fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre o justo. Lançá-lo-as na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e range de dez. E diz-lhe Jesus, Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles, Sim, Senhor. E ele diz-lhe, Por isso, todo o escriba destruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro luzas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali. E chegando a sua pátria, ensinava-os, nasce na volta deles, de sorte, e se maravilhavam e dizia, Donde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? não é este o filho do carpeteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizava-se nele. Jesus, porém, lhe disse, Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amados, para que Jesus possa fazer milagre, maravilha em nossas vidas, é preciso mantermos fé, crer no impossível e possível de Deus. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui nessa palavra, deixa bem claro que Jesus não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade dessas pessoas. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Tenha um ótimo dia. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém?